Então tá, então o grupo de cá de César, ali é Cadu, Dourado e Lia, aqui de César... Ana Mara... Ana Mara é César. Tá bom, Cadu, fala aí, rapidinho, vai. Bial, eu indiquei a Ana Mara pelo motivo. Não é porque a gente tá aqui dentro do programa disputando um prêmio que a gente tem que deixar nossos sentimentos de lado. E eu não consigo entender como... A gente já tá 70 dias aqui, vivendo, éramos 17, hoje somos só 6. E eu não entendo como uma pessoa não consegue construir sentimento algum por ninguém que tem aqui. Traz o que foi dito por ela no domingo. Ok. Direito de resposta, Ana Mara? Sim, sim. Eu disse que eu não amo ninguém aqui, como também não odeio. Então assim, eu não admiro aquelas pessoas que amaram alguém aqui e leve isso adiante. Mas isso não significa que eu entrei aqui pra ganhar um milhão e meio. Não deixei ninguém de lado, inclusive a pessoa que me disse que eu deixei, entendeu? Foi por conta disso que eu votei nessa pessoa, porque quando eu tive a oportunidade de ser jogadora, eu não fui. Eu fui sentimentalista, sim. Quando eu tive a oportunidade de ser jogadora, eu não joguei. Então eu agir com o coração. Então é absurdo dizer isso. Bom pra esquentar aí o... Foi um bom aquecimento pro joguinho. Muito! Muito bom, adorei. Adorei o aquecimento. Porque a divisão, então, é essa. Vocês se dividiram assim, certo? Sim, sim. Cadu, Lia, Dourado, Fernanda, Ana Mara e... De César. De César. Vamos lá. Vamos começar com o Cadu, então. Eu. Cadu, você vai me responder. Todos vão responder a mesma pergunta. Você vai me responder. Do outro grupo, quem você definitivamente não quer que ganhe o Big Brother no Brasil? Ana Mara. Ana Mara porque eu acho que... O que eu... A minha justificativa já diz tudo, né? Chega a ganância, cego o homem, entendeu? Ok. Agora é a vez do outro grupo. Ah, por acaso, vamos perguntar pra Ana Mara. Quem você não quer que ganhe o Big Brother no Brasil? Então, eu... Definitivamente por quê? Eu não falaria isso com o Cadu. Eu acho que ele só tá falando que é a ganância porque eu estou emparedada com a grande amiga dele. A justificativa que eu enxergo... Quem você não quer que ganhe o Big Brother no Brasil? Dourado, porque hoje ele colocou uma situação de jogo, deixando claro que é só jogo. Em nenhum momento se coloca o posicionamento com as palavras com as pessoas. Então, a partir do momento que ele falou comigo em tempo integral sobre jogo, eu não quero que ele ganhe. Dourado, quem do outro grupo você definitivamente não quer que ganhe o Big Brother no Brasil e por quê? A Ana Mara também, pelo deslumbramento dela com o prêmio, que pensa só, só fala em dinheiro, fala só que o que importa pra ela é o dinheiro. Toda vez ela fala no um milhão e meio. Não que não seja importante pra todo mundo aqui. Eu não sei o que você quer dizer. Mas só um pouquinho que eu estou falando, todo mundo aqui quer ganhar o prêmio, mas o dinheiro não é o mais importante pra todo mundo. Existem outras coisas, pra mim o dinheiro é consequência de várias atitudes nossas e de várias coisas que a gente faz na vida. O dinheiro é importante sim, mas não é a principal coisa. Eu acho que a Ana Mara é muito deslumbrada e está muito gananciosa mesmo. Fernanda, quem você definitivamente não quer que ganhe o Big Brother Brasil do outro grupo e por quê? Quem eu não quero que ganhe... E por quê? Eu vou falar hoje que o Dourado hoje me surpreendeu, porque ele veio falar com a gente uma coisa que podia ser falada. Não sei se vocês já viram o que passou, mas eu percebi que sempre quando ele fala, ele fala pensando que estão escutando. Então, não necessariamente vem as coisas do coração. Você está se referindo à mesa do almoço? Sim, sim. Ótimo. E não necessariamente as coisas que ele fala, então, vêm do coração. E hoje mesmo, lá fora, ele falou que ele é um homem de lata e que não tem coração. Então, o que adianta for ser honra sem coração? Agora é a vez da Lia me responder. Lia, quem você não quer desse outro grupo que ganhe o Big Brother Brasil? Quem você não quer mesmo que ganhe e por quê? Bom, até ontem não era a Ana Mara, mas pra mim agora é. Não é porque eu estou emparedada, mas sim pela história da gente aqui, pelas nossas avanças, por sempre termos conversado bastante, discutido, sempre chegamos a uma conclusão. Uma já pediu desculpa pra outra, a gente já se entendeu. E ontem, na discussão que houve, ela jogou coisas na minha cara que não se faz pra uma pessoa que você tem um vínculo. Se ela chama de amizade, se ela chama de afinidade, seja lá qual for. Eu só aponto uma pessoa, assim, nesse sentido, quando eu digo o que eu acho sobre ela, quando eu gosto. Quando é pra fazer uma crítica construtiva pra ajudar. Eu achava que ela fazia isso comigo, assim, como eu sempre fiz com ela. E ontem eu percebi que não é assim. E que todas as nossas conversas anteriores foram jogadas no lixo. Diz César. Oi. Quem você não quer mesmo que ganhe o Big Brother Brasil do outro grupo e por quê? Olha, vou ser bem sincero, eu, de verdade, eu não quero que ganhe o Dourado, porque tem uma coisa muito simples na vida que chama-se Pequeno Príncipe. Me conquistes que eu serei teu. Se você conquista uma pessoa e dá o seu coração pra pessoa de verdade, essa pessoa vai ser seu amigo pra vida inteira. Eu não tô aqui pra analisar ninguém e não achar nada. Quem vai achar é o público. E o Dourado, infelizmente, sempre tem razão, sempre acha, sempre pensa, e eu sou um tapado. Então, eu acho que as pessoas têm que conquistar a gente. O Dourado, eu não quero que ele ganhe o prêmio. Gente, posso falar uma coisinha, Biel? Não, não, só falar rapidinho que no Mágico de Oz, o Homem de Lata, todo mundo acha que ele não tem coração. Mas ele tem. Mas na realidade ele tem, era só isso que eu queria falar. Quem não conhece a lenda, o problema é dela. Valeu. Olha só, esse jogo seria, pra quem tivesse mais indicações, ganharia o almoço. Na verdade, houve um 3x3. Almoço pra todo mundo, né, Biel? Mas antes da gente terminar o jogo, a gente decidiu que todo mundo merece esse almoço. Valeu. Todo mundo merece esse almoço. E até lá vocês podem conversar mais sobre isso. Nem vale a pena mais. Aliás, vocês podem até escolher, que almoço vocês querem? Japonês. Calma, vamos votando. Calma, calma. Não, cada um, estamos votando. Eu gosto de japonês. Japonês, japonês. 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 Ele não tem coração, mas ele tem bom gosto. Vamos ter que procurar um japonês que se sacrifique, sacrifique por você. Coitado do japonês. O japonês entendo, você deve ser pra mim. Bem gordo. Tá bom. Irá o japonês aí pra vocês. Obrigada. Espero que vocês se deliciem. Bastante salmão. Bom, Cadu. Eu. Hoje só pode levar uma pessoa pro cinema do líder. Temos um filme brasileiro de ação, com o Thiago Lacerda, com o Milton Gonçalves. O filme chama-se Segurança Nacional. E o outro? Não botaram a animação não, né, Biel? Não, um filme só. Ah, tá. Tá bom? Tá bom, Biel. Mais algum recado pra dar? Não. É isso aí. Divirtos. Bem, Biel. Eu adoro isso, né, Biel? Fale aí, Cadu. Quem? Você vai levar. Vou levar, Eliane. Ah, que sur... Valeu, até amanhã. Tchau, Biel. É babado.